eu esqueci o que eu tava fazendo cadê meus destrói? ah ih baixas silenciosas isso presta atenção nisso é tipo um nossa mas tem tipo um menuzinho novo ali é isso mesmo mais ou menos corpo a corpo armas silenciosas para ganhar instinto de sobrevivência então essa delícia ela é tipo toda stealth? a intenção é essa? vamos saber se for detectado perderá instinto de sobrevivência é como se fosse uma barrinha que vai enchendo? não são são quatro bolinha que fica do lado direito cada baixa silenciosa em uma enche de uma vez e aí cê ganha uns poderzinhos tá ok vantagem adrenalina ah e cada uma tem uma coisa ah são skills novas então né sim vantagem adrenalina permite que você ande agachado mais rápido ah porque aqui não tem aquele lance das skills para a gente upar então é só isso aqui não isso entendi você também marcará inimigos automaticamente dentro de 10 metros aí eu vou ser o boomer a vantagem fantasma reduz o barulho que você faz ao andar correr e pousar o dano de queda também reduzido é tipo as skills que a gente já tem no jogo só que tem um meio mudadinho aqui no sexto sentido marcará automaticamente inimigos preste a detectá-lo deixará predadores tem predadores fodeu muito é animais isso a vantagem predadores permite que você marque inimigos através de paredes usando binóculo e que marque inimigos mas automaticamente da indivíduo pensei que eu ia mandar um bichão em cima dele vixi rapaz tem gente aqui isso aqui é só um já tem binóculo não já tem binóculo não está cozinando vou pegar esse aqui opa é uma vara de bambu você já ligou? já você viu se está saindo? não mas eu estou pegando umas coisas aqui píton 2 5 alerta tem alguém na escuta? base eco para píton 2 5 ouvindo alto e claro uma esquadrilha de caças navais avistou seu local de queda 5 km a oeste da nossa posição alô alô graças a deus nossa mas é lá no cu do judas o negócio puta ta ta funcionando onde fica o nordeste? é lá é do outro lado do mapa ah essa é a missão principal então e acabou aham agora eu posso fazer as sites então é vai andando pra frente você pode jogar horas de escuridão com um amigo fique perto do seu parceiro segundo quadrado para dar um pouco da munição quando você se junta um amigo a munição aí é bem mais escassa do que no jogo então alguns recursos foram disponíveis apenas para o host então eu já posso? acho que sim então vem cá você ta ocupado ai? não eu só to upando aqui e avô deu sorte eu to num save acampamento vale de não sei o que aqui do lado tome controlo ai é ponto de controle vou te esperar ta bom pequeno acampamento militar aliás pode ir fazendo que você ta no tutorial ainda é? é se ele ainda vai te ensinar algumas coisinhas ah o menu é bem pequeno também né? vê se tem como me mandar um convite tem como convidar amigos e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele tava me zoando aquele dia que eu dei risada lembra que eu estourei seu carro você ficou pistola comigo e eu comecei a dar risada e aí e aí ele tava zoando a minha risada e aí uai ele tava ouvindo? e aí eu tinha ligado live lembra? e aí foi no dia da missão da grávida lá? não foi antes no dia que o Caio tava também ah tá tá certo eu tô com medo de estar andando e dropar com alguém aqui no caminho acho que eles ficam espalhados assim aleatoriamente ou? mais ou menos mas dá pra você ouvir antes e se você já tiver pego alguém stealth ele detecta arremesso de pedras pronto aqui as pedras são infinitas que nem no 5 acho que sim xiii quieto como que eu pego aquele dali nossa mas o mato aqui é meio ruim hein chega aí meu irmão preguiça e aí chega aí seu puto e aí e aí e aí e aí cadê o outro? vai cadê o corpo do outro? e aí cadê o corpo do outro? arremessáveis tô escutando uma chitara cozinhar ordem fragmentar objetivos iniciais novas plataformas de área no caso do leste entendi tudo quase caí no rio o que que é isso tinha um bicho aqui cheguei no lugar que lugar o lugar de controle aqui para convocar um ataque aéreo isso legal é bem maneiro o binóculo desse aqui é muito mais legal do que o dos cinco acho que é seguro tranquilo tranquilo o retiro que eu disse é muito sujo a lente olha a sua lente que tá sujinho cala a boca acho que só tem aqueles nego ali nossa mas eles ficam tudo junto assim easy mesmo nossa eu como é é o primeiro é não é porque isso aí é preciso destruir taca no fogo no tudo chamou no ataque aéreo precisam juntinho estou em posição píton dos cinco no aguardo acho que me viram que maneiro como que me viram não morre os caras é que os caras são bem resistentinhos cara mesmo coisa ai tá eu vou estou entrando aqui vai dar umas armas mais legal ai gente pelo amor de deus hum só vai ter essa pistolinha bosta aqui os caras que você matou tinha cai até agora eu não achei nada eu tenho um bambu tem munição de fuzil não Sweet o 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 você quer lutear aqui ou embora eu acho que eu já vou aparecer com meus equipamentos senão também tem problema não eu não tô com meus itens merda espero que eu não tenha perdido porque eu ando com duas armas uma AK e um arco que fecha mais pra frente e aí quando você atira uma flecha pega no cara não dá pra pegar de volta não não tá daqui o cowboy palestrinha vou fazer uma baguncinha aqui hein é isso a gente tem que continuar dando a volta aqui né é porque não tem mais nada é importante caçar animais aqui foca de arremesso é só para pegar isca não deixa por enquanto não por enquanto não tem uma cabana ali tem alguma coisa uma cabra tem nada pra mim aqui não para de roubar minhas coisas obrigado ladrãozinho seu ladrão ladrãozinho que isso que isso viado tô falando que ainda quer um tutorial é ali é onde tá a antiaérea mas tem a gente ainda vai passar por uns lugarzinhos que outras coisas é bom deixar marcado tô indo pro lugar certo mas que cheirão de almôndega sim tomar banho ajuda e e tá aqui tá hoje né sim que estranho não tem gente ali tem gente ali não tem umas galinhas nossas amigas animais tem um radinho tem isso importante esse radinho eu acho que aqui tem aqui aqui ó aqui tem um arco que bom o meu sonho que era não tem arco aqui não tem ali no canto fio meu deus e agora qual arma vou trocar demora eu pego para eu acho que sim tem gente aqui que flash cadê aqui em cima da mesa aqui ó peguei eu acho que eu vi eu vi que gente ou gente me viu ou era um avião não sei o medo tá vendo coisas aí é o heliocopteros ali ó o ribeirinho o cadastro e isso obrigado sim bora você já pegou alguém se tem alguma habilidade eu tinha né aí depois me viram lá no coisa não é nada não eu vou pegar de novo aqui é ótimo se eu descer ali eles vão me ver né se eu acordo vai não desce não desce não é o seguinte 4 não tem mais mais uns de lá acho que tem mais um se você se você atacar com arco também conta como os anota que tem que ser mais seus pois é o outro vai te ver é eu vou por baixo tem como eu descer aqui vou pegar aquele um que tá mais tem eu já desci eu ia para eu tô indo nele na verdade mas eu vou primeiro tem gente aqui vai lá ver o pega lá o da direita o viado você não vai lá ver te dá um cacete ele tá falando línguas estranhas peguei um mano tem alguém atrás de mim que eu não achei o que é que foi prisioneiro aliado libertado foi maneiro se você achar outro arco eu juro que tinha alguém no mato ali porque na hora que eu passei vai aparecer o sinal de inimigo você será que tem sim e às vezes aparece achei ele tem uma arma diferente qual calma aí que eu tô escutando vozes ah não essa arminha é ruim mano tinha gente aqui eu juro sim às vezes fica uns cara espalhado que extremamente escuro olha no mapa esse meio de mato aqui vamos ver se tem uma coisa nova aqui ó aqui pra baixo tem uma coisa nova tem um pessoal ali você quer pegar antiaérea primeiro ou você quer fazer os negócios aqui perto uai vamos fazer os negócios aqui tem uns pessoal que vão matar falta um pra eu encher minha barrinha meu falta dois nossa mas tá muito longe tá correndo hum já vazou ah eles estão correndo um dom a onça e esse pai era esse bicho que eu vi então não 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 olha lá escorrendo ali ó do lado direito é a onça foi pra lá ó tá vamos lá pro tem gente me vendo nossa morreu que negócio que tem aqui perto tá dando pra ver no mapa já será eu marquei ali que isso bicho matei a bicho que eu vi ó tem mais uma galera ali ó tem um pouco mato pra se enfiar né é um mato raso que sei lá que tem aqui é mas todo esse mate um pouquinho mais alto dá pra esconder é e eles eu não sei se eles aumentaram o range da visão dos cara mas eles estão me vendo de muito longe sim eles vêm de muito longe carai cadê os cara tem um ali tá lutando por mal nossa tá em cima de aaaaaa o que foi quase que ele me viu tem alguém aqui tem alguém aqui ai merda achei que tava me atacou pronto ó esses barulho não atrai eles não atrai oi esse que é o problema por isso que eu não queria tirar nossa mas tá cheio de onça aqui já tem mais um pessoal isso vai na frente que agora você pode ver os cara de longe a galera que tá aqui cuidado você brotou do chão filha que eu vi tem um cara passou correndo então ela brotou do chão ai tem dois do meu lado peraí vou pegar isso aqui e a puta e 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 então nossa senhora parecida ué cadê o comandante ué a bebeiro fugindo carai peraí socorro e que saco caiu o outro eu pensei que ele tinha ido embora ele virou ali me viu nojento ou o maluco tá fugindo aí e tem uma passagem aqui embaixo tem muita gente e e e a e e e e e e aqui é pra cada gente gosta não o 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 cima pra baixo e desceu pra baixo dá nem pra correr aqui ah não os caras spawna mano cachorro imorrível o nosso meu cara vai cachorro o cachorro é o rambo e o cara tá aqui o cachorro cachorro o rambo e eu morri de um comandante você também mas que vida de papel que botaram na gente aqui em a área que podemos enviar pra você destrua aquela arma dá pra você me levantar? tô tentando não terminar o serviço aqui thank you dá um negócio pra ler aqui ó aqui a música ainda tá uma arma com o selecionador o aonde? eu acho que é não é? olha pra mim é pi fui oi eu não tinha visto não tinha achado só da mesa cadê o papel? ah tá em cima da mesa despacho por rádio tem assunto de exposição de trompos posicionamento de defesa aérea nesse local fazendo as usadas com a forma ordenada com a forma de arma com a forma de arma com a área daquela que foi? onde que vem essa gente? tá aqui de cima ó tem uma escada sai de você tem um monte de munição aí e tem um cara aí também perto cuidado nossa mas que delícia um arco cadê? cadê? eu vi um arco aqui aqui ô pura nossa ai tem cara deixa ele vim eu quero dar uma nocauteada nele vai ele passou reto ele vai vim aqui não vai lá vai lá vai lá dá a volta nossa eu tô continuando pegando um monte de coisa é é meio bugado aaaaaaah ele tá de frente eu só tenho duas flechas não peguei mais ah não peguei mais tem mais gente atrás agora sim irmãozinho agora 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 vai deu certo eles viram do nada do nada do nada eles viram sim é saco eu tô falando que aquela hora eu comecei eu comecei a atirar dropou dois caras tinha uma pessoa na sala virou três e aí eu peguei minha flecha de volta e você deu sorte que as minhas voltam não peguei na chitara tem gente gritando ali é para ir para lá e a gente acabou de sair de lá tá tá onde que é o próximo ponto aqui na que tem um lugar ó então ali não o avião é da não avião é lá em cima de onde eu marquei é que nesse onde eu marquei são dois negócios tem um treco de sim é bom dá para ir lá dá para ir lá então até alguém que parei peri 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 o que é isso que é isso a nossa tem uma galera tio por algum motivo eu tava com a flecha explosiva não sabia nem que deus me viram fodeu muito bom perdi meus negócios mas tá bom ele tô tudo aqui agora não tem bato eu vou te esconder peraí eu tô indo salvar tô não tô não calma aí tô sim peraí não não tô tô não precisava ter vindo não mas beleza eu preciso dos meus pontos aí beleza é eu perdi os meus tem mais gente ainda tá com quantos tô com todos ótimo então você vai na frente pra onde que é mesmo eu já esqueci alguém para cá atrás aqui ó eu tô escutando uns cachorro cuidado aí com a bunda deixa eu pegar eles vêm de muito longe aqui onde eu tô a visão dele já me viu a visão me viu é ótimo ó ó peraí tem dois então tem que ir um de cada vez você quer pegar os dois vou para deixar beleza eu espero que não tenha outros só vai fi olha como ele olha como é ridículo quanto ele estiver que que você fez você jogou o pau no cara tem mais um pessoal aqui nossa galera dá pra você encher todas as barras não falta duas ainda tá dá pra você encher ali ó peraí eu vou fazer o seguinte ó peraí você quer que eu pego aquele que tá sozinho ah mas aí já levantaram eu joguei uma pedra calma pega de um que eu pego o outro por favor não pode deixar isso isso vai 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 não não isso é meu pega a puta pronto pronto exi agora eu não peguei minha flecha as doida gritando peguei sim é que as flechas não tá no corpo tá ligado parece que elas pulam do corpo do cara e vai pro aqui do inferno realmente eu tô pegando também ó tem uma pessoa meio morrendo ali na frente deve ser um animal selvagem né vambora é uma chitara deixei onde a gente tá indo é pra ir pra direita então fi ali ó acampamento da prisão ah não tá certo isso 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 tá usando drogas eu tento não usar quase é pegar um vamos fazer o que eu fiz de novo peraí tem um porco na minha orelha aqui sai bacon carai olha que tá sentado não tá bom e aí e aí é da puta errou pronto é nós levar minhas flechas aí na moral gente e aí esse porco ainda tá aqui aí ó não peguei minhas flechas volta agora nem eu parece que é random sei lá vai é pra investigar estou investigando é o que que é isso tem muita gente aqui cuidado tem um sniper e já quero ir lá olha nossa mas tem um ratatatata aqui ó se pegar e descer o café de todo mundo não dá certo não dá mas aí você vai perder seus negócios então você faz aham aqui é aquele lance ali do rádio também tem que destruir igual no cinco não acho que não porque tem um alarme eu acho tem ah parece ser um alarme tem luz vermelha em cima e aí e até onde mas empregada doméstica ali em cima aqui no vermelho aqui bem do lado da casa peraí que vou pegar um cara aqui eu vou tentar pegar o sniper ele tá sozinho tem uma chita a lembrei aqui tem um refém e tem um uma chitar ali se você soltar ela tá com o refém também então toma cuidado não solta não pode morrer e vai dar merda e fiados subiu tá mas acho que já tá todo mundo marcado né velho tem quase certeza que aquilo ali é um é um eu acho que tá é porque dá pra ver no mapa a caixa de força dele dá pra ver com binóculos então você não pode destruir então vai então atira eu nem sei onde é que tá eu tenho certeza que se eu subir escada eles vão me ver será que tem que sair achei não não tem qual se eu não tinha visto da outra vez eu vou tentar chegar lá ai 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 opa boa noite tem um cara indo aí plant Vai vai pegar não ele foi e voltou tocar sniper ela não tem sensador não então do que que adianta aí vai dar para destruir a caixa de negócio ali e aí eles vão te ver mano e agora se alguém te viu pronto não só chamei atenção aí eles vão me ver e aí está todo mundo correndo agora é bom que eu não conheço muito seu é só que minha pistola alcança destruiu alarme boa pronto já era então eu lembrei que eu tenho a pistola com o silenciador aqui cadê os refém está geral morto aqui e o refém é o que tá com a bandeirinha ele branca 22 metros para de me ver mano saco e aí tem ninguém aqui é mas tem granadas ou falta um tá perto de você ó pega ele pronto até o fizer a bicha é eu vou tomar água a primeira vez que eu fiz eu atirei para libertar a chitara ela matou um cara foi no refém ficou só atacando ele até morrer muito bom em vez de nos outros você soltou refém não que puto lógico não não tá aqui pessoal tá indo é vem aqui na casinha onde eu tô tem várias bagulho aqui para você pegar tá eu tô vendo gente não morreu eu tô vendo esse pau para cima de mim não meu irmão oi mas você quer que eu vou com igualmente coringa coringa o nome do cara é coringa para de gritar aí meu irmão vamos dar o fora daqui peetom 25 para a base eco estou com o soldado chaves aqui ele está vivo e passa bem excelente peetom 25 estaremos esperando por vocês base eco para peetom 25 destrua aquela arma pesada e você terá outro caça à sua disposição a gente tem que ir agora lá para destruir o antiaéreo aí quando a gente destrói o antiaéreo eles podem eles mandam um avião de scanner você tem não quando a gente destrói o antiaéreo eles mandam um avião que tipo escaneia o lugar e aí descobre mais aparece mais pontos no mapa o que que é eu não tava escutando ele é nosso amigo agora ele vai andar com nós vai andar com a gente no recreio acho que sim não vou dar uma paulada nele não dá para pegar embora então é para ir para a missão do qual aquela que está marcada ali é isso eu vou marcar também o que eu tava falando vou falar de novo quando a gente liberou tira a armante aérea passa um avião escaneando e mostra pontos de interesse novos pra que aí porque tem um alto-falante para destruir eu quero destruir é bom você chamar o cara para ficar perto de você viu tem três negros aqui com os seus pontos aí tá cheio pra matar se eu quiser vai de trás pra frente obviamente errei ah sem errar bicho aí ó peguei de volta meu negócio tem mais gente e aí e aí o que eu tô vendo aí perdi minha frecha e aí a minha frecha aí meu que as melhores famílias eu vou abrir a frecha peguei Tá, é. O que eu tava indo fazer? Tem mais gente por aqui. Tem? Nossa, vai ser difícil pra nós voltar depois. Bicho que é lá embaixo. Só voltar reto. Aqui tem uma estrada, ó. Tô vendo gente, mas tá muito pra direita. Acho que eles tão pra cima. Não tão, não. Não tão, não. Tem dois. Quer pegar um? Quem que morreu lá na puta que pariu? Ô, caralho. Quem que morreu? Deve ter sido o Companion. Não, ele tá atrás de você. Não, foi lá na frente. Viu? É só ir seguir a estrada depois. Acho que tem mais gente por aí. Cuidado. Quem que é essa mina? Vixi. Acabou, cara? Vai entrar ou vai ficar na minha frente? Nenhum de se esconder. A morte aguarda. Pega o outro. Boa. Me escute. Seus amigos não podem ajudar. Eles foram capturados. Cadê? Estamos com eles. Cadê o rádio? Acha que é mentira? Nossa, você tá cega? Caralho, mano. Eu tava baixada. Me respeita. Você não sabe a minha história. Você não sabe pelo que eu passei. Vamos embora. Ah, tem um lugar aqui pra ir. Vamos aqui. Ah, não. Não vou, não. Porque dá pra ir ali. É perto. É, aí daqui ele vai pra outra, aí vai pra outra, aí vai pra outra. Não tem como ir pra outra ali. Tem uma montanha que você tá usando droga. Então, vá. Vá. Não me xinga, eu fico triste. Eu te xinguei quando? Falou que eu tô cega. De você xingar? É. É tipo, panacão. Cala a boca. Nossa, que gordo. Deve ter comida aqui. Ai, vocês não precisam comer, não. Nossa, tem muita gente aqui. Cuidado. Que babacas? Não tem ninguém aqui? Tem. Tem, sim. O que é isso aqui? É ponto de contra? Me viro? Ah, eu vou dar na sua cara. Eu vou pegar o sniper. De novo. Vai, eu tô indo pela direita. Ué, mas eu não tô nem andando. Os caras tão me vendo? O de águia. Oxi. Eu aconselho você deixar o companion no cantinho. Ele vai sair andando igual uma doente mental. Pronto. Pronto. Não. Tá bom. Do lado de fora, ué. Tá bom. Tem um monte de paradas aqui dentro se você estiver precisando de alguma coisa, viu? Relaxa. Tô de boa por enquanto. Nossa, eles saem da minha mira bem na hora que eu vou atirar. Eu tenho um ódio. Já foi duas. Falta poucos. Tem mais alguém. O que que eu tô... Nossa, ele vai ver ela. Ela vai ver ele. Manda ele nela. Ixi, calada. Fica quietinha aí, se não te mato. Matou não, né? Não, fiz ela atirar um cochilo. Aham. Tem um carinha pra salvar aqui dentro da cabana. Ué, tem mais gente pra matar? Não, acabou. Não apareceu conclusão de nego... Ah. É porque não é. Eu tenho você. Aqui. Pyrton 25, o prisioneiro aliado foi localizado e solto. Nossa, parece um mendigo. Por que a gente tá salvando mendigos? Eu não gosto de mendigos. Eu mato eles. Olha lá, olha lá. Ali, o sinal de alguém morrendo. Olha lá, de novo. Olha lá na frente. Na onde, bicho? Não tem ninguém morrendo não, mano. Sumiu já. Sumiu já. Estão dando drogas pesadíssimas. Tem uma vaca aqui. É... Melhor. É... Agora a gente pode ir lá na onde você quer. Aham. E esquece de chamar o cara não. Ele vai ficar ali pra ele. Ai! Vamos. É por aqui? Eu sei. Nem sei. Sai, sei lá. Só vai seguindo aí. A gente tem uma puta montanha ali. Bora, mas chega lá. Vai pegar o quê? Dá a volta, então. Pegar o quê? Pegar. Ah, plantinha. A cada três plantinhas, você ganha um kit médico. Onde você é esse tiro? Tô escutando gente. Eu escutei tiro. Parece os tiros com silenciador. Eita! Eita, o quê? Tem gente aqui. Ah não, acho que é o avião. Oh, meu Deus. Se não aparecer no seu radar, não tem... Então, vambora. Segue o rio. Sempre, quando tiver perdido, segue o rio. Porque o rio sempre leva a algum lugar importante. Ou não. Sai correndo não, bicha. Me espera. Bem ali, eu tô vendo. Para de gritar. Stealth. Quem que você tá vendo? Não tem ninguém. É você que tá gritando. Tá doido? Foi o companion, burra. Claro que não, ele tá lá no cu do Judas. Olha, ele tá aqui. Põe o óculos, na moral. Eu tô de óculos. Peraí, deixa comigo. Eu vou fazer um negócio maneiro, calma aí. Tá bom. Tem duas pessoas, eu acho. Será que eu acerto? Não. Nossa, aí foi que é merda. Viu? Deu, deu certo. Fica duvidando da minha capacidade. Se aproveitou de minha nobreza. Nobreza. Cadê? Nossa, que susto. Vai se foder. Que que foi? Que que foi? Tá vendo que não? Eu tô do outro lado, né? Muito bom. Dois tiros da arma com silenciador é muito top. É um bicho aqui. Cara, na minha frente. O que que é isso? O que que é isso? Que susto. É um dinossauro aqui. Esse cara, ele é meio que estola, né? Esse companion aqui. Por quê? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. De onde tá vendo gente? Ih, ele tá atirando. Não sei nem aonde, meu Deus do céu. Volta, bicha. Nossa senhora, ele tá atirando nos caras. Por quê? Caralho. Morre, porra. E o front, man? E o front? Ó, tamo perto aqui, ó. Vem pra cá. Aqui também tem muita gente, então cuidado. Beleza. Tem uma cordinha aqui. Aí, descida. Vai pra descer. Melhor dar a volta e ir por cima, hein? Dica. Que cima? Montanha ali? Só tem no cima. A montanha? É, tipo, em vez de chegar por baixo... Ah, já entendi. Cheguei por cima. Aí, cima. Isso, garoto, desperto. Obrigado. Baixa? Isso. Não tem tanta gente assim. Eu achei que tinha mais. Tô com medo de mandar o cara lá e ele sair brincando de Rambo. Mas é o que vai acontecer. Ué? Tem flecha aqui, ó. Uhum. Cadê o bagulho pra destruir? Não, 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 não. Perdolei. Ué? Ah, tá ali na frente. Vai lá destruir pra nós. Como destrói? Jogar alguma coisa aqui ou só? Joga um explosivo. Não funcionou. Nossa. O que você jogou? Dinamite. Não, tem que jogar a C4. Diga pro pessoal dos caças que acabei de destruir uma arma só pra eles. Acabou. Agora... Acho que tá vindo gente, cuidado. Não tem mais nada marcado, a gente vai ter que andar. Calma, ó. Pera aí o que vai acontecer. Pronto, aí eu no mapa agora. Destroço de um caça. Bora lá. Bora lá. Esse companion aí vai servir só pra eu deixar ele estacionado sempre, porque... É só o primeiro companion, tem outros, depois vão ser melhor. Você deixou ele lá, inclusive. Eu tô. Cheguei. Tem alguém aqui? Vamos pegar ninguém, você vai ficar aí. Não deve ser problema. Pegar porra nenhuma. Pega o último. Isso. Nice. Tem um piloto acidentado. Sim, tá ali no cantinho. Vai lá, dá a volta ali. Hello? Oi, calma. Ô, para de me bater aí. Silêncio. Você lembra dos isqueiros do véio lá da missão? Que isquilo? Isqueiro. Ah. O que que tem? Ou é mesmo, né? Ele que era o maluco do Vietnã. Cadê? Cadê? Eu não achei piloto acidentado nenhum. Você já acabou de pegar o piloto ali com o negócio. Foi ele? Aqui, ó. Morto aqui, ó. Então não tá acidentado, tá morto, pô. Morreu de acidente. Ah. Sim, para onde vamos agora? Não tem mais nada marcado no meu mapa. Ah, tá a hora de explorar. Eu parei basicamente aqui. Eu não sei se é onde a gente veio, mas tem um negócio aqui. Aqui, olha onde eu marquei, é da onde a gente veio agora, da onde a gente destruiu o negócio. Cadê onde você marcou? É. Então, calma aí, que a gente veio daqui, passou por aqui. A gente tem que seguir o rio, como eu falei. Que é a área não explorada ainda. Porque aqui a gente só tá em volta de montanha agora. Acha o rio aí, cadê o rio? Você já marcou, uai? Tá vendo? Ah, você tá falando... Ah, era bom achar o rio, que a gente ia seguindo ele, mas... Ah, eu não desci aqui, só. Ali, ó. Beleza, só seguir o rio agora. Ah. Tem gente aqui, eu acho. Nossa, eu esqueci o cara lá. Eita, tem gente ali. Não, eles não tão vendo, vai se fuder. Não mesmo. Viado. Vou pegar o da frente. É, nunca saia correndo. Sempre aparece... Nossa, cagou. Tem um aí atrás de ser. Já era. Caguei nada, filho. Isso aqui é muitos anos de Vietnã, tá entendendo? Isso aqui é total experiência. Ou eu tô com muita vontade de usar meu sniper, deixa eu usar nele. Uso, ué? Nesses são dois. Nossa. Nossa. Morreu. Você viu isso? Ué? Ué? Estão atirando em quem? Ah! Me viram! Nossa, o cara tá vindo de zoom! Vai sumir. Nossa, o sniper é bem barulhento mesmo. É, oi. Errei. Acertei. Desce um trovão. Tô vendo bem ali. Ó o cara vindo de zoom. Cadê? Vai sumir. Nossa, ele matou. Acabou a galera. Vambora. Tem uma espécie de alguma coisa aqui. O que é isso? A gente já fez esse lugar. Ah, tá. Nossa, parece que a gente tá andando em círculos, eu acho, não? É porque a gente passou e depois voltou. Pior que tem, hein? Ah, onde, fia? Ah, é aquele pessoal no meio do mato. É porque eu tô escutando, caralho. Ah, não. Você sempre vai ter neve no meio do mato. Ah, a histérica que grita. Deixa eu ver onde ficou. Essa é uma maldição. Tá. É só pular aqui mesmo, que a gente vai chegar no rio em algum momento. Pular? Andar, passar, caminhar. Ah, meu Deus, morri. Morri, 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 morri. Por que que você... Eu sem querer. Ah, meu Deus. Nossa. Cuidado. Ih, tem alguma coisa na frente. Ah, nem... Cuidado, tem coisa na frente. Que língua é essa que eles falam? Puta língua feia. Vietinamita? Cadê? Eu acho que tem uma língua vietinamita. É bem esquisita mesmo. Parece chinês. Chinês. Nossa, chinês é uma língua feia, hein? Meu Deus. Com todo respeito, mas ô língua horrível. Com todo respeito. Filho da puta. Ai, tem umas formigas. Que subiu o menino aqui. Só fico sentindo os caminhadinhos. Só um? Nunca só um. Os caras ficam no meio do matinho. Olha que banquinho. Por que que a gente tá subindo, sei lá pra baixo? Porque todos os caminhos chegam... E de novo. Tem uma arma antiaérea aqui perto. Apareceu no mapa? Não. Ah, deve ser aqui, ó. Onde eu marquei. Tá. Vou pegar esse maluco aqui. O que que tem o que, amigo? Ué? Ih, cê tá correndo. Ué, tá doida? Doida não. Eles tão te ouvindo, gente. O que que é pra fazer, mesmo? Ali, ó. Achei. O que é pra baixo? Não, é pra cima. É onde eu marquei. É, aqui eu já não vim. Tem um arrombado ali, ó. O que que você marcou aqui? Isso aqui é interessante. O que é meu instinto? Só? Ah, tem uma galera ali, ó. Fodeu. Me viram. Vou descer, descer no chumbo em todo mundo também. Uai? Foi você? Uhum. Nossa, achei um brinquedinho aqui, mano. Pera aí um pouquinho. Vai fazer uma baguncinha? Tô. Ai, 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 quem que tá atirando em mim? Tá a galera que eu não sei onde tá. Nossa, tá descendo uma galera. Ai, é. Ah, ali eles, ó. E tá me vendo. Você acredita se eu te falar que tá me vendo? Tão me vendo também. Matei. Que bom, agora eu preciso matar uma galera em stealth. Eu também. Eu perdi. Nossa. Tô uma puta. Tem um aí perto de você, eu acho. Onde? Ah, eu tô escutando, velho. Eu acho. Nossa, tem uns cara ali embaixo. Tem uns cara subindo. Ih, fodeu. Peguei. Roubou de mim. Roubou de nada, eu tava na minha mira. Cadê a arma, velho? Não tem nada pra tá aqui? Não é aqui, bicho. Ó, tem uma arma com silenciador aqui, ó. Não quero. Cadê? Cadê? Tá aí. Cuidado, temos problema. Tem não? Ah, achei. Pô, quando eu libero esses logs... Ih, mas é uma... Ah, não tem como. É... Não sei se é muito boa, não. Em épocas de crise, não dá pra escolher muito, você não acha? Não, é porque essas armas não dropam. Por exemplo, arma que o pessoal mais tem é AK. Então é fácil pegar munição, é... Eu não vou pegar ela, não. O lugar... O lugar... É aqui, ó. Pra baixo. Onde que é? Você marcou? Marquei. Ah, tá. Tá fora. Desculpa. Desculpa. Saúde. Vocês mataram um no mapa do seu álcool. Tem uma fogueira ali, será que tem gente pra matar ali? Não, tem que entrar na foca. Tchau. Tchau também. Não sei condução. Vai sair? Vai. É um avião caído. Não tem ninguém, não tem, 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 tem. Aqui, ó. Direito. Um tá agachado, dá pra eu pegar. Não tá me vendo, não. Pode parar. Palhaço. Posso pegar um? Posso pegar um? Pega o que tá em pé. Vai dar o quê? Beleza. Vai dar você, ô. Tem mais não? Só isso. O que é isso aqui? Era pra ter uns caras aqui. Era pra ter alguma coisa aqui, porque não tem mais nada. Nossa, que área aberta. Bora. Mas já? Ah, as armas são duas. Bom. Opa. Tem alguém. Sniper. Tem muitos alguéns. Não, 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 não. Tem dois sniper, cuidado. Vou pegar o da direita aqui. Vou pegar o da esquerda. Nossa, tem um cara aqui em cima de você. É de mim? Não. Já era. Aham. Aham. Caraca. Que jogo maldito, bicho. Tô indo pegar o maluco ali. É uma igrejinha esse negócio. Como que eu subo ali, inclusive. Peguei. Calma, que eu não sei como que eu subo. Descobri. Ixi, acho que alguém viu um morto. Nossa, só tem sniper nessa bosta. Ih, moeou pra mim. São dois. Se fodeu. Eu vou pegar o lá de cima. Ih, não dá pra me pegar. Esse patente de perto de mim. Ah, eu sou bom demais. Eu também. Tem um sniper bem... Não tem mais. Uff, tu uma... Isso, faz os caras te ver. Pra você perder os negócios novo. É só um. Você quer destruir o negócio, por gentileza? Já vou. Nossa, dá pra subir aqui. Falta o outro, né? Não sei, cadê o outro. Vai perto de você. Nossa, olha o que eu achei. O quê? Ah, minha arma caiu do chão. Cadê você? Caiu mesmo, eu venho aqui. Sai daí. Sai daí. O quê? Ah, é um RPG. Não, não. Vai chamar a atenção da galera. A outra tá aqui embaixo, ó. Nossa senhora. Ai, ai. Ai, ai. Troia esse aí, se adverte, por que preferência. Relaxa, eu sou profissional nisso. Tem um negócio pra você pegar aqui, ó. Tô vendo gente, eu tô presa. Uma antiaérea menos, gente. Uma antiaérea menos, gente. Sui. Tirei o pau do gato, tô, 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 vai, suga, tô, tô, tô. Tem um mapa aqui. Aqui, aqui. Não é mapa, não. Eu tô com uma preguiça de laces, né? Você tá me batendo mesmo, seu otário? Tá me batendo? Cai pro pau. Cai pro pau aqui, ó. Seu trouxa. Te sento bambu na cara. Você gosta, né? Desviado. Já acabou, Jéssica? Olha, tem uma fazenda aqui. Vamos na fazenda. Uai, tem muitas coisas aqui. Tem um templo de Kong Song. Agora liberou muita coisa. Tem um bunker. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Puta merda. Esse templo é onde eu tinha marcado. Ah, então vamos no bunker aqui. A esquerda e direita. A esquerda e direita. Bom. É que não é uma pessoa ou é uma Chitara? É uma pessoa. Morreu. Não sei do que. Morreu, mas passa bem. Chitara. Posso que ele viu meu bambu. Ficou com medo. Cometeu suicídio. Ah, que é nosso aqui. Esse cara cansa muito rápido, cara. Ué. Ué, é uma pessoa humana, amiga aqui? Hã? Por que tem um amigo aqui? Pois é, não tá entendendo. Mas tem inimigas também. Ah, é aqueles mendigos que a gente salva lá. Hã? Tem muitas munições isso aqui. Olha o mendigo. What? What? Ué, eles estão no chão. Ah, e onde que é a entrada do bunker? Aqui. O mendigo é o Rambo. O que é isso? O que está acontecendo? Estão bombardeando nós. Foi você que mandou, não? Não. Meu Deus. O mendigo morreu. O mendigo morreu. O mendigo que tá morrendo. Tô falando que tem alguém morrendo toda hora. É o mendigo. Morreu queimado ainda. Ai, ripe, mendigo. Dá pra não te ver, hein? Pô, eu ia bater com ele pro meu pau. Tem um outro desse que pode bater. Nossa, tem um lança-chamas. O mendigo tem um lança-chamas. Morre, caralho. Vixe, esses mendigos. Tão muito tecnológico. Esses mendigos de hoje em dia não tão mendigos, não. Tão muito pra frente. Tão bem pra frente, ex. É, é juvial. A instalação de altos-falantes patrióticos foi concluída sem atraso. Transições de rádios inimigas interceptadas foram transcritas. Ganha em flecha incendiada no departamento de inteligência de combate. Continuaremos monitorando o tráfego e foda-se que texto chato da porra. Não quero ler nada, quero matar pessoas. Ó, achei outra arma com silenciador aqui, dessa vez. É uma metralhadora da porra. Qual foi, meu irmão? Se você quiser. Uma metralhadora com silenciador? Aham, tipo, não é AK não, mas... É, a Vietnã tá pra frente. Bem pra fentex. Ah, mas eu vou ter que abrir mão da minha sniper. Você tá usando ela? Tô, às vezes. Tchau, sniper. Sim, na sua puta hora eu me assusto com esse cara, mano. Bom, aparentemente... Tem gente aqui? Acho que entrou um, sei lá. Não, tamo de boa. A saída é aqui. Tem um cara lá em cima. E eu não vou subir. Senão ele vai me ver. Olá. Boa. Cagão. Sem exceção. Vilaria de agricultor ali atrás. Tem aquela fazenda, você quer colar lá? Aonde? Tá bem pra esquerda ali. É, a gente passa no templo. Beleza. De novo? A gente não foi no templo, foi? Você não falou que é o lugar que você tinha marcado? Que você foi lá? Ah, tá certo. Peço perdão pro vacilo. É, vai dar na mesma. É, vamos passar por lá de qualquer jeito. Nossa, saiu correndo. Lago pra trás. Ah! Saudade, meu Yingsuit. Porra, essa árvore não mexe, né, mano? Porra, essa árvore não mexe, né, mano? Porra. Não é, o range da árvore tava roubando todas as minhas flechas. Para de gritar, meu irmão. O que é isso aqui, né? Um Java. O que foi? O que é isso aqui? Tem uma arma parada. Eu tava achando que eu tava com demência. Eu tava achando que eu tava com demência. Acho que a gente tá indo mesmo, mas já esqueci. Não, é desligou. Mas daí a gente tem que subir, né? Passar aquela morrinha. Caminho até me chamar. Nossa, mas eu tenho boca no rio, graças a Deus. Consegui isso, eu ver? Eu não tô conseguindo, não. Pula. Vai pulando que nem um coelhinho. Ah, é? Sou muito boa. Tá muito boa. Sou muito pica. Meu bambu é maior que o de vocês todos. Aí eu não gosto, não. Ah, se atende a gostar, vai. Ai, mano, o cara tá lá na... Não, precisei. Cuidado, temos problemas. Errei. Não entra na minha frente, não, mano. Caralho. F***, chamou a atenção de uma galera. Ué. É onde a gente tava aqui. Ah, mano, me viram e perdições. Tem mais gente? Sei lá, eu... Tô Titi agora. Tá de boa, tá de boa. Tá nada, eu tô Titi. Por quê? Porque eu vou ter que... Pegar meus pontos de novo. Ah. Nossa, tá cheio de coisa... De bomba aqui. Por isso que explodiu aquela hora. Se pá, né? Ô, mas cadê esse lugar? Que dora sobe, desce, desce e sobe. Não chega nunca. É do outro lado da montanha. Tem que subir pra descer. Não me tica. Ah! Quem? Onde? Ué? Ali, ó. Viado. Deixa, deixa pra mim, deixa pra mim que eu preciso de ponto. Tô tentando não ser visto. Nossa, ele tem um cheiro, bicho. É tudo Pantera Negra. Só se for, né? Que eu tô lá no começo do mapa e o cara não me vê. Eu nem vi ele ainda e ele já tá me vendo. Bombado. Tinha que ser vetina mita. Ixi, pior que é o lugar pra negociar o negócio. Muito bom. Simbora então. Tem um refém. Falta dois pelo... Bom saber o que é que tem um refém. Depois eu tenho que vir aqui. Não vejo ninguém. Agora eu vejo. Ali, ó. É um refém. Ah lá, tá me vendo. Olha onde eu tô. Eu tô... É o cheiro. Obsoft. Vou pegar esse daqui. Eu vou deixar esse cara aqui. Ok. Entendido. Ó, saiu dois aqui, ó. Juntinho. Caralho, de árvore. Você não pode sair aí atirando assim não, meu irmão. Uma vaca me viu. Já libertei o refém aqui. Credo aí. This is for you. Beaton 125. Eu achei um prisioneiro aliado. Achei um mendigo. Tô vendo você batendo na bunda da vaca aí. Tá na minha frente, isso é bom? Eu sou filha. E agora, nós vamos para... Tem um alto-falante aqui na frente. Ué, buguei? Vou mostrar o tamanho do meu pau pra esse alto-falante. Eca. Você transa com o alto-falante. Você tava com a vaca? Prefiro um alto-falante? Prefiro. Muito mais limpo. Tem uma casinha aqui, ó. Quer fazer uma pausa? Aí tem gente morta, não quero mais não. Ixi, olha essa área aberta. Oberta nada, ó. Se agacha, aí ó. Shhh. Oh! Invisível. Aqui nesse mato? Você tá tendo uma coisa errada. Você vai morrer. Não vou nada, minha filha. Eu não preciso de ninguém. O que que ele tava fazendo com essa... Deixa pra lá. O que ele tava fazendo com essa... Deixa pra lá. Não quero saber. E sabe aonde está indo. Não me interessa o que ele tava fazendo com aquela vaca. Tirando o leite. Dela morta no chão? É. Ah. Tá. Tão tirando a pele. Claro. Vamos aqui, ó. Tem um outro... Tem uma... Tem um bunker. Tem várias cabaninhas. Bunker tem muita gente. Cuidado. Tem três negros ali. Aqui eu não tô vendo... Podia mandar um avião, né? Ai, meu Deus. O cara vai foder tudo. Ai, 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 ai. Os caras viram nós, mano. Ah, não me f***. Falei pra você mandar o avião. Vixi, jogaram um negócio aqui. Ih. Bom. Não entendo aí. Não entendo aí. Acabou aqui? Esses outros estão dentro do bunker. Onde que entra? Achei. Tem várias entradas. Cheguei, mulheres. Cachorro não morre. Nossa, eu tô morrendo. Por que que eu tô morrendo, torcindo? Eu tô morrendo. Ah, tem veneno. E aí? Cachorro não morre. Cachorro não morre. Cachorro não morre. Ai, minha pneumonia. Nossa, não vai rolar não. Tem que vazar. Que leu o que, meu irmão? Quero só pegar as coisas. Ai, ai. Nossa, tem muito. Nossa, eu já estou munido. Eu já posso vazar. Como que eu serve? Ai, ai. Nossa, que agonia que dá esse cara tossindo. Eu tô começando a querer tossir também. Pois é. Carai. Eu destruí os galãs, então tá de boa. Mas tá menos ruim agora. Não, eu já peguei tudo que eu precisava lá. Marcar o próximo ponto. Vai ter um monte de galão. É, eu não peguei. Se puder esperar um pouquinho. Tô te chamando não, filho. Pode pegar eu, hein. E ficou com o bando. Opa. Eita, pô. Eu nem vou falar que tem mais do silenciador aqui não, mas... Tem o que? Tem o que? Sniper. Com o silenciador? Você pegou? Aham. Não, ainda não. Me devolve! Não é sua? É sim! E o meu direito? Me dá! Ai, 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 ai. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Morrendo. Cadê o sniper? Eu vi, eu vi. Cadê? Me devolve. Ai, gostoso, cara. Que delícia. Errou, hein. Ué, eu passei aqui. Como que eu não vi isso? Pois é, né, cega. Oh! Cega! Bicho! Ah, não. Sai, 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 sai. Eu quero explodir tudo isso aqui. Com vontade. Eu não sei onde que é a saída. Assim, achei. Você vai se matar aí, ou sua bicha? Você acha que eu fiquei lá, ô, jumenta? Caralho, vambora logo então. O que tá fazendo aí? Eu só tô vendo, eu só tô vendo as explosões aqui. Cachau! Bora. Mano, eu vou te quebrar na paula. Ai, minha flecha! Eu não sei, cadê? Já era. Agora. Ih. É a mão que eu marquei, mano. Ah, Rosal, minha casa. Olha, estamos aqui em casa. Ixi, rapaz. É, o tamanho parece mesmo. Ah, 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 ah! É essa, Adão, você? Você não acha? Ah, e tem uns cachorros. Mato os cachorros. Tô vendo o cachorro. Nossa, você já tá lá na puta que pariu, me espera. Eu vou pegar esse cachorro, deixa comigo. Ih, esse cara tá meio pistola. Uxi. Não vou gastar minhas balas de sniper aqui, não. Obrigado, me salvou. Tem um maluco aí perto de você ainda. Eu sei. Tem um outro vindo lá por detrás da casa. Tem um cachorro louco. Para de fugir da minha mira, brother. É um cachorro te atacando, eu acho, hein. Tô vivo. Cachorro do inferno, mano. Meu, hein. Paco, esse cachorro. Mais na cagada que eu já vi. O brother na minha frente. Tô ouvindo o tiro. Nossa. É o cara lá na puta que pariu, onde você deixou ele tirando, sei quem. Esqueci. Esqueci ele de novo. O cara é tão indústico, eu esqueço de mandar ele voltar. Tem a isqueira aqui. Vamos lá. Eu chamei ele. Sim, tá vindo. Ele vindo ali. Aí vai trazer um monte de gente. Nossa, e essa aí, olha o mapa. Olha o povo. Tô vendo. Mas sumiu. Mas não apareceu ninguém. Que que é isso? É o satanás do inferno? É a porta do tártaro. Ele tá vendo alguma coisa. Cadê o Dante? Ali, ó. Dá pra sentir essa merda no ar. E a droga. Tem que passar por isso? O que é isso? Cipar? Caraca. Nossa, velho. É o tanto de gente que tem aqui. Ih, já tô usando droga aqui. Você viu o que que você fez, né? Foi de propósito? Ah, bom. No! Eu tô falecendo um pouco. Por quê? Por causa das drogas. Ah, eu tô fosso. Não é normal. Ai, errei. Não, 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 não. Você não me viu, não. Vai te foder. Ah, mano. Ah, você quer saber? Tem mais gente. Nossa, eu tô muito louco. Eu acho que ele era aliado, mas... Tem que passar correndo? Eu vou tentar passar correndo. Bom, eles estão passando correndo, mas... Passei. Eita. Tem um outro que era aqui. Então, foi por isso que eu vim aqui. Não, mas é um outro. São dois? Aham. Ué, cadê? É, às vezes ele tá um pouco... Ih. Ah, achei, achei. Vem cá. Às vezes não tá tão óbvio, não. Toma a onça aí, cuidado. Ela atacou você. Se achar os negros aí, você me avisa. Eu tô sem linha, bem sem skill. Ixi, vou ter que voltar lá pra... Tuberculose. Caralho, borracha, mano. Não usem drogas, crianças. Não usem drogas. Então, vou ter que achar o isqueiro aqui. Ixi. E laranja de fantasma. Mano, me ajuda a achar esse isqueiro aí, na moral. Eu tô tentando enxergar. Achei, achei, achei. Pronto, pronto, pronto. Pode vazar. Vamos lá, onde tem a missão. Tá bom. Nossa. Nossa, mas que tosse dolorida. Sim. É, acampamento pra tomar conta. Para de ficar louco. Ixi. Olha lá o rádio. Vixe, tamo no lugar ruim, hein. Eu consigo pegar o sniper com a minha sniper. Mas tem o rádio, né? Ah, agora que eu vi que eu também tô precisando de ponto. Fodeu. Fodeu. Pronto, agora fodeu. Por que que o cara tá aqui comigo? Me responde. É uma procura de uma árvore. Ai, me viram também. Ixi, a sua ar alarme. Vamos fazer a... Carregar a checkpoint. Se esquecer, eu deixo a cara parada. Sim. Tá dando pra mim, não. Caralho, quase três horas já. Uhum. É, tô com você junto, doutora. Agora, eu acho que você resetou os pontos seus que eu resetava. É, eu já tinha perdido mesmo, porque o viado ali foi visto. Estão me vendo da onde? Você foi detectado, bicho. Fui. Caralho. Eu vou lhe pegar aquele knife. É, já foi isso. Ai, mas já foi visto, né? Já matei. Puta merda. E o pior que foi eu... Achei que eu tava agachado. É, eu sei que foi ridículo, porque ele quase me viu também. Caralho, borracha, mano. Minha mãe voltar, se eu não tiver almoçado, ela vai comer meu cu com farofa. Vamos tentar só mais essa, aí eu vou sair também. É, pode usar o binóculo pra isso, por favor. Vou ter se eu vou lá. Pegar o da esquerda. Aí eu acho que eu consigo pegar o rádio. Ah, tem um lugarzinho pra entrar aqui, ó. Ah, tem um lugarzinho pra entrar aqui, ó. Ah, tem um lugarzinho pra entrar aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer merda, mas eu espero que não. Fudeu, fudeu, nossa, fudeu. Sabemos quem você é, 1925. Não há escapatória pra você. A selva será a sua morte. Uma morte solitária e inocentável. Tá bom. Beaton-25, nós estivemos na escuta. Sabemos quem você é. Primeira cavalaria aérea. Teve seu helicóptero derrubado. Agora se esconde feito um covarde. Estamos com seus amigos. Olha isso aí, viado. Renda-se, eles não serão feridos. Seja esperto, soldado. Salve-se. Salve seus amigos. Soldado. Você não pode fugir para sempre. Nossos guerreiros sabem que você está. E sabem aonde está indo. Ah, viu? Eles vão pegá-lo. Faz vídeo. Ai, meu Deus. Vem. Não, deixa eu ficar parado, velho. Mentira. Não. Tá me zoando que ele desceu. Desceu. Mas deixa, se ver ele, não dá ruim para nós, não. Se ver ele, não dá ruim para nós, não. Falta um. Falta não. Tem mais gente. Não. Ah, não. Nossa, que agonia que me deu agora. Apareceu um cara do meu lado. Eu falei, ah, é você, né? Aí eu saí e deixei ele tirando ele. Falei, não é possível. Ih, começou a aparecer os tanques agora, hein? Os caras. Ah, é. Tinha um ali embaixo. Eu desci uns três tiros de sniper nele para matar. Se não tiver com 12, é melhor arrumar. Cadê o rádio? Ah, achei o Moisés. Ninguém virá salvado. Quem é o Moisés? Vitor 25 para a base Eco. Estou com um soldado de primeira classe. Vamos ficar. Ele está livre. Achei que gostariam de saber. Que bom ouvir isso, soldado. Veremos vocês no ponto de extração. Ah, eu já posso trocar agora esse cara? Pelo amor de Deus. Pode, mas eu acho que esse Moisés não vai ser muito melhor. Não vai ser um artigo, não. Mas é tanque, né? É, ele tem aquelas... Aquelas... Eu quero o Jeca. Detalhadora pesada. Quero salvar o Jeca. O Jeca é maneiro. É, não tem ideia. Ele deve estar lá do lado do ponto final. Tô ouvindo gente berrando. Eu vou ter uma passagem secreta para um bunker aqui, mano. Aonde? Onde eu tô aqui? Não sei quem é você e quem é o arrombado aqui. Tem uma marcação aí. Como que você... Entra na casa, chega na sala com a mesa. Isso, cara. É, o Moisés tá junto? Ah, você trocou, né? Não. Então eles têm uma pantera por aí. Não? Oi. Vai, não tem porra nenhuma aqui. Ah, só a saída. Era pra gente entrar, né? Eu acho. Bom. É nada. Se vai almoçar, eu vou sair. Ah. É. Eu vou deixar marcado esse rio aqui. Porque a gente vai pra lá depois. Se você quiser ir jogando depois, não tem problema não. Não, tá maneiro, sim. Pode ir lá, então. Não, eu acho que eu vou pro over. Vai jogar Devil May Cry. Isso, verdade. Aí sim. Mas eu vou salvar lá no rio. Nossa, tem um pessoal ali, ó. Ah, é lá no quinto dos infernos. Ele salva só na base? Não tem opção de salvar no menu, né? Tem. Tentei uma hora ali, não deu. Pra mim, aprecia. Ixi, eu tenho que ir lá pro meio do Poison. Pra quê? Porque a passagem que eu marquei fica lá. Ah, tô louca! Ah, tô louca! Tô louca! Tô bem. Tô bem, cabelo. É, tem sim. Salvei. Pronto. Então, é isto. Tô bem. Obrigado.